Olá, alunos! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da Unidade 4 da disciplina de Instalações Prediais Elétricas. Nesta unidade, aprenderemos sobre dispositivos de comando dos circuitos e luminotécnica. Compreenderemos os interruptores e os relés de impulso. Entenderemos conceitos básicos de luminotécnica. Iremos conhecer as temperaturas e cores. Analisaremos a eficiência e a economia das lâmpadas. Estude sempre, mas não se preocupe caso ainda não domine todos os aspectos. O importante é continuar e aprofundar os estudos, como você já pôde perceber. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais!